Ele diz Sabotoou os seus botões E na louca cabalgada você se entregou De que vale tudo isso se você No progresso desta vida Não quero me entender Nos traumas da minha vida O resumo é você E as flores deste jardim Só me fazem sofrer Nos traumas da minha vida O resumo é você E as flores deste jardim Só me fazem sofrer Ele abriu o seu portão E lhe deixou E do calhambé que o lenço Roberto acenou Ana, eu quero detalhes Por favor Eu não quero ver você Esperando o neném Nos traumas da minha vida O resumo é você E as flores deste jardim Só me fazem sofrer Nos traumas da minha vida O resumo é você Falam de mim sem motivos Sem uma razão afinal Inventam de mim mil conversas Querendo me fazer o mal Eu não dou ouvido Essa gente Que fala e não sabe o que diz São pessoas tão ambiciosas Que não podem ver outra feliz Mas eu não ligo No meu caminho Não vai me faltar luz Serei bem forte Para suportar Sobre os meus ombros Levar esta cruz Vou perdoar Lixando os frutos Que o bem produz Sei que esta gente Em um tribunal Condenaria até mesmo Jesus Falam de mim sem motivos Sem uma razão afinal Inventam de mim Inventam de mim mil conversas Inventam de mim mil conversas Querendo me fazer o mal Eu não dou ouvido Eu não dou ouvido Essa gente Que fala e não sabe o que diz São pessoas tão ambiciosas Que não podem ver outra feliz Mas eu não ligo No meu caminho Não vai me faltar luz Serei bem forte Para suportar Sobre os meus ombros Levar esta cruz Vou perdoar Lixando os frutos Que o bem produz Sei que esta gente Em um tribunal Condenaria até mesmo Jesus Mas eu não ligo No meu caminho Não vai me faltar luz Serei bem forte Para suportar Sobre os meus ombros Ninguém Assume lugar de ninguém Por mais que faça Um defeito Acha E eu vivo a chorar Senhor Eu queria tanto, tanto Ela me deu desgosto Lágrimas no meu rosto E eu vivo a chorar Partiu Assinou com amor Ela sabia que estava Matando meu coração Oh Senhor Pai Traz de volta este amor Descobri que na vida Ninguém assume o lugar De ninguém Senhor Hoje Já que ela partiu Deixou a aliança Ficou a lembrança Para comigo Para comigo morar Senhor Encontrei outro alguém Mas por mais que este alguém faça Eu não consigo esquecer Minha amada Partiu Assinou com a mão Ela sabia que estava Matando meu coração Oh Senhor Oh Pai Traz de volta este amor Descobri que na vida Ninguém assume o lugar De ninguém Lado a lado Eu caminei contigo Lado a lado Eu senti tua dor Lado a lado Choramos juntos Lado a lado Lado a lado Tudo terminou Quando teu rosto Marcado por mãos Pegadoras Falaram de amor Quando meus olhos Choraram Por te derramaram Toda a minha dor Quando levaram você E fizeram a nossa A separação Tiraram você Tiraram você Dos meus braços Mas não te levaram Do meu coração Tiraram você Dos meus braços Mas não te levaram Do meu coração Lado a lado Eu caminei contigo Eu caminei contigo Lado a lado Eu senti tua dor Lado a lado Lado a lado Choramos juntos Lado a lado Lado a lado Tudo terminou Quando teu rosto Marcado por mãos Pecadoras Falaram de amor Quando meus olhos Choraram Por te derramaram Toda a minha dor Quando levaram você E fizeram a nossa A separação Tiraram você Dos meus braços Mas não te levaram Do meu coração Tiraram você Dos meus braços Mas não te levaram Do meu coração Tiraram você Socorro amor Madrugada vem chegando Socorro amor Não me deixe esperando mais Socorro amor Solidão vai me matando Socorro amor Socorro amor Socorro amor Socorro amor Madrugada vem chegando Socorro amor Não me deixe esperando mais Socorro amor Solidão vai me matando Socorro amor Socorro amor Socorro amor A noite é longa Meu leito é frio E me assombra A solidão do meu quarto vazio Socorro amor E sem você Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Socorro amor Socorro amor Socorro amor Socorro amor Socorro amor Socorro amor Madrugada vem chegando Eu fiz uma prece A minha sereia A minha sereia E me assombra A minha sedeia Música A minha sedeia A minha sedeia E me assombra Eu fiz uma sedeia Ao ver minha sereia, naquele momento, me dar alegria Venho te agradecer, oh linda sereia, por ter alcançado a graça prometida A sereia gritou, vá buscar teu amor, já faz muitos anos, anos, que vive a te esperar A sereia gritou, vá buscar teu amor, já faz muitos anos, anos, que vive a te esperar Eu fiz uma prece, a minha sereia, pedindo pra ela, encontrar meu amor Nas águas do mar, joguei muitas flores, e bem de mansinho, eu me retirei A sereia gritou, vá buscar teu amor, já faz muitos anos, anos, que vive a te esperar Maria Magdalena, coitadinha Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão O que ela tinha, era uma vida pobre No meio de gente nobre, sem amor, sem coração E as outras moças, pra ela achar mais ligar Porque além de ser pobre, no mundo estava sozinha Desorientada, Magdalena decidiu negociar Seu livro novo, que era tudo o que ela tinha Maria Magdalena, coitadinha E um filizardo, logo se interessou E seu lindo corpo santo, aquele homem ela entregou E com dinheiro, ela comprou uma sandália Um vestido, uma toalha, e todo mundo a admirou Meses depois, o mundo inteiro já sabia E Maria Magdalena, o seu próprio amor vendia Foi uma revolta geral pela redondeza E Maria Magdalena, coitadinha, acabou presa Maria Magdalena, coitadinha Mas a revolta, não morreu logo ali Pois todos diziam que ela, não devia existir E o povo inteiro, dirigiu-se pra cadeia Para lhe arrancar a moço, lhe apedrejar, lhe consumir E na hora exata, dela ser sacrificada Ela olhou para o céu, e disse ó Deus, ó mãe amada E Deus mandou a tempestade e o trovão E a alvarou com suas mãos E da lenda não sobrou nada Maria Magdalena, coitadinha Ela me ameaçou, mas vou ter que ir agora Mas prometo outro dia Terminar a minha história Ela me ameaçou, mas vou ter que ir embora Mas prometo outro dia Terminar a minha história Maria Magdalena, coitadinha Tem que ver agora Poder levar a mensagem de Deus Despreste mundo perdido E viver agora Mostrar aos homens de boa vontade O caminho da fé E viver agora Levar distante o meu canto sofrido A procura da paz Quem me derá Neste canto, amigo Poder acalentar Viver agora Viver agora Ter acasalho e cobrir as crianças que dormem sem teto Viver agora Cobrir o mundo de felicidade e mostrar meu afeto Quem me dera fora, levar distante o meu canto sofrido à procura da paz Ah, quem me dera, neste canto amigo, poderá calentar Ah, quem me dera, neste canto amigo, poderá calentar Ah, quem me dera, neste canto amigo... Chega de viver tão humilhado, de viver tão desprezado Já não suporto mais sofrer Eu já nem sei, se estou longe ou perto Estou perdido no deserto Minha estrada é você Sofro resignadamente Que só o meu peito sente O que sinto por você Senhor, mas me disseste um dia Que me devolveria Aquela que eu tanto amei Senhor, oh, que bom seria Só assim acabaria Com este meu padecer E chega De viver tão humilhado De viver tão desprezado Já não suporto mais sofrer Eu já nem sei Se estou longe ou perto Estou perdido no deserto Minha estrada é você Sofro resignadamente Sente Que só o meu peito sente O que sinto por você Senhor Vós me disseste um dia Que me devolveria Aquela que eu tanto amei Senhor Oh, que bom seria Só assim acabaria Com este meu padecer Eles atiram pedras em mim Atiram Eles desejam Ver o meu fracasso Como desejam Se eu procuro Conversar com eles Se retiram E me deixam falando Sozinho Tem nada não Que pena que eles Não compreendem Que o pai deles É o mesmo meu E que um dia Vamos morar juntos É só a morte chegar Eu quero ver na presença de Deus Qual de vocês É melhor que eu Por isso peço Que nesta passagem Façam fé no amor Eles atiram Eles atiram Eles atiram Eles atiram Eu quero ver na presença de Deus Qual de vocês Qual de vocês É melhor que eu Por isso peço Que nesta passagem Façam fé no amor Ao chegar na estação percebi Meus amigos A ausência de alguém Eu penei por alguém Eu penei por alguém Eu senti a ausência de alguém Eu senti a ausência de alguém Da pessoa que eu mais esperava Que estivesse a ausência de alguém Que estivesse a me esperar também Onde andará quem me diz Esta ausência de alguém Me tortura Por ver tanta gente feliz E dentro de minha amargura Eu sofri Eu sofri Eu chorei Eu chorei Eu senti Eu penei Por alguém que sem nada a dizer Me deixou na estação a sofrer Eu sofri Eu sofri Eu chorei Eu chorei Eu senti Eu penei Por alguém que sem nada a dizer Adeus amor Adeus amor Adeus amor Amor, adeus Adeus amor Adeus amor Adeus, amor, adeus, amor, amor, adeus, adeus, amor pra sempre, eu vou pra não voltar, nem marcas no caminho, deixarei pra você me achar. Procure em sua mente quem te amou mais do que eu, só agora descobri que você está me enganando, adeus, amor, adeus, adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor. Adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor, adeus, adeus, amor pra sempre, eu vou pra não voltar, Nem marcas no caminho, deixarei pra você me achar Procure em sua mente, quem te amou mais do que eu Só agora descobri, que você está me enganando Adeus amor, adeus Adeus amor, adeus amor Adeus amor, amor, adeus Adeus amor, adeus amor